Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha que beleza gente, estou aqui em contato com a natureza, estou aqui na cidade de Marabá, estado do Pará gente, vim aqui passar 15 dias com a minha mãe e eu aproveitei para reformar aqui um canal, aqui tem uns pés de açaí e é disso que eu quero falar. Hoje pela primeira vez eu vou ter a oportunidade de colher um cacho de açaí. Gente, isso é fantástico. Aqui olha só, nós temos aqui três pés de açaí gente, todos os três com uns cachos já prontos para tirar, só que esses pés aqui, ele mede mais de 13 metros. Aqui temos o mais baixo aqui, vou mostrar para vocês aqui, ali os passarinhos até estão degustando alguns carocinhos, ele está ali, ele está pronto para colher. Nós vamos já colher ele, mas ali tem um mais baixo e bem mais robusto. Gente, maravilha viu? Olha só que beleza, tudo isso aqui, vocês estão vendo aqui esse carrinho, ali era o rio né, passava por trás daquele pé de banana, aí a gente fez um canal novo, tudo na mão gente, aqui não tinha, nem tinha como entrar a máquina, se tivesse, tinha sido bem, bem legal. Então, aterramos aqui tudo, com a terra dali que nós cavamos, nós fizemos aqui uma filheira, abrimos o canal, quando terminou o canal a gente veio para cá. Mas não é disso que eu quero falar não, quero falar do açaí. Então vamos aqui, esses pés aqui gente, eu plantei há uns dois anos atrás, ou três anos. Aquele pé ali, olha, plantei aqui esses pés, esse aqui eu não sei se foi eu que plantei, eu sei que esses aqui foi eu que plantei, esses aqui, mas esse aqui eu não tenho certeza. E olha só gente, que maravilha, deixa eu ir para cá, olha só que show de bola gente, deixa eu puxar aqui um pouco, puxar aqui um pouco mais aqui ó, esse aqui está no ponto gente, já está até caindo ele, tem outros ali, verde, e esse aqui eu vou tirar, esse aqui está dando o que? 3 metros de altura, bacana mesmo, viu? aqui ó, agora como eu não sou profissional, eu trouxe aqui uma escada, né? Vou subir e vai ficar bem mais fácil para a gente colher o cacho de açaí. Esse aqui ó, já colocou açaí e a gente não viu, e ele chegou a cair todinho no chão. E agora temos mais cacho aqui ó, olha que bacana esse aqui ó, muito legal mesmo, show de bola né? Então olha só, vou tirar aqui um pouquinho o zoom aqui ó, olha eu estou bem pertinho dele, 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 dele aqui ó. Aqui de cima ó, aqui tem uns novinhos ó, esse aqui é novinho, ali já tem outra, chama-se, a gente chama-se de bainha né? ali já saindo, ali teve um que saiu, mas parece que não brotou nada, aqui temos outros aqui ó, que está verde ainda, ali atrás tem um já ficando maduro ó, ali atrás ó, dentro daquela folha ali, então a gente vai colher aqui esse cacho agora, mesmo na hora, então aqui é muito simples ó, é só fazer assim ó, vou vir para cá, olha só que momento legal, eu, Zé Maria Lima, colher um cacho de açaí, é um pouco, é um pouco meio pesado, mas é assim que as pessoas catam açaí, ele sobe em cima, eu não sei se isso aqui tem que cortar com uma faca, mas eu acho que não, é um pouco duro aqui, vou ver como é que é, eu não sei se eles, se quem cata açaí, cata com alguma faquinha, esse aqui está muito forte, olha só minha gente, que fantástico, eu peguei o facão e eu cortei aqui a pontinha, porque para largar não daria muito bom, olha que bacana, então aqui gente, é só preparar, aqui a gente põe na água morna para amolecer, e tem uns que tem gente que tem máquina, mas para quem não tem máquina, é só passar na mão, não sei, com alguma ferramenta, vai passando no outro, para poder dissolver essa casca aqui, que isso aqui é uma casquinha, e ele sai aí uma pouco, beleza? Pois então minha gente, um forte abraço, ficamos por aqui, essa é a primeira vez que a gente colhe aí um cacho de açaí, você se puder deixar o seu like, deixe o seu like, comente aí embaixo, e também gente, deixe o seu, e deixe assim, a sua indicação, para os amigos, compartilhe né, compartilhe o canal com mais pessoas, um abração, olha que legal, eita gente, um abração, fui, tchau, abraço viu?